Derramou seu sangue na cruz por mim, por você Ele saiu pelas ruas e cuspido ele foi Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem e sopra sobre nós Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem e sopra sobre nós Vem com teu fogo consumidor Traz o teu bálsamo sobre nós Vem Espírito de Deus Somos eleita do Senhor Vem e faz aliança entre as nações E tira a angústia das multidões Vem derramar do teu Espírito Vem e faz aliança entre as nações E tira a angústia das multidões Vem derramar do teu Espírito Quando tudo está difícil E pra você tudo acabou Já pensou em desistir Mas o Senhor está perto de ti Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem e sopra sobre nós Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem e sopra sobre nós Vem com teu fogo consumidor Faz o teu bálsamo sobre nós Vem Espírito de Deus Somos eleita do Senhor Vem e faz aliança entre as nações E tira a angústia das multidões Vem derramar do teu Espírito Vem e faz aliança entre as nações E tira a angústia das multidões Vem derramar do teu Espírito Vem e faz aliança entre as nações E tira a angústia das multidões Vem derramar do teu Espírito Vem